O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado em Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi de chuva. O tempo acabou gerando transtornos na locomoção dos candidatos. Aqui no município de Rolim de Moura, apenas três instituições de ensino realizaram a prova do Enem. Neste domingo aconteceu a segunda etapa da prova do Enem. A faculdade Farol foi uma das instituições onde teve o maior número de estudantes. Aproximadamente 700 alunos passaram por aqui. Rondônia foi o terceiro estado do país com a pior taxa de abstenção nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021, aplicadas neste último domingo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Inep, a ausência no estado foi de 31,6%. Ao todo, Rondônia tinha 28.029 candidatos inscritos para o exame. Desse total, apenas 19.000 compareceram aos locais de provas, considerando apenas a prova impressa. Segundo o Inep, o Amazonas registrou a maior taxa de abstenção do Enem impresso, com 40,6% de ausência entre os inscritos, 40,6% seguido de Goiás, com 32,1% e Rondônia, com 31,6%. Em Rondônia, as provas impressas foram aplicadas em 95 locais, distribuídos em 24 cidades. Ao todo, o estado tinha 1.364 salas de prova. Nesta segunda etapa do Enem, tanto de forma impressa quanto digital, os inscritos realizaram a segunda prova do exame, que contou com questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Foram 45 questões de cada área, totalizando 90 itens. Por não haver redação, o tempo de exame foi 30 minutos mais curto.